Troca do aumento para 50 bilhões de reais do Socorro Federal aos estados e municípios, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram um acordo para congelar os salários e as promoções de carreira dos servidores públicos até dezembro de 2021. Quem vai nos ajudar a entender melhor o recado do mercado financeiro que eu acabei de te mostrar? A possibilidade de ajustes nos gastos públicos é o Miguel Daúde. Daúde, a gente percebe aí desde ontem um movimento nacional para a redução de salários de políticos e congelamento dos pagamentos de servidores públicos. Mas aí eu te pergunto, qual o efeito prático que esse congelamento e essa redução de salários de servidores teriam na economia? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Muito bem colocada essa questão, porque é uma questão que aflige todos nós. Todo mundo está perdendo. Eu até falava com você há pouco, hoje no centro de São Paulo, um desespero, Suelen. Muitas pessoas na rua, tudo amontoado em busca de um prato de comida. Não era só pessoas que moram na rua, eram pessoas desempregadas, pessoas que buscam carros que vão distribuir alimentos. Isso é um desespero. Então, é muita cara de pau. Se aqueles, o Paulo Guedes, que abre a geladeira e sempre está cheia, e são aqueles que têm a garantia do governo do seu salário, é uma tremenda injustiça. E eu não vou nem me ater, Suelen, a essa sua excelente pergunta. Quais os reflexos econômicos? O reflexo é mais moral. Eu acho que essas pessoas têm que dar exemplo onde uma sociedade como a nossa sofre. Hoje, você observa que ninguém quer abrir mão de nada. Então, a possibilidade de funcionários terem os seus salários congelados em troca de um seguro que nós vamos dar, porque esse é dinheiro da população que vai cobrir a arrecadação dos estados, para sustentar a máquina pública, Suelen. Para sustentar a máquina pública. Então, isso é justo. Quando o mercado entendeu ontem o recado do presidente Bolsonaro, junto lá com o Paulo Guedes e outros ministros, a ministra da Agricultura, de que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de um plano para fazer o Brasil crescer, mas nos atendo à questão da limitação de gastos, porque isso é importante nesses investimentos. Agora, gastar com essa população que está abandonada, que está pobre, e eu vou dizer aqui, as pessoas não gostam muito, mas quem deixou essa população foi o PT. Eu não estou criticando o outro governo. Eu estou acusando de abandonar, hoje, uma população que está se apurando de quase 70 milhões de brasileiros na informalidade, pessoas que não têm emprego, pessoas que são desconhecidas do radar do governo. Então, nada mais justo, Suelen, que o funcionário público aceite o congelamento do seu salário, que os parlamentares aceitem a redução daquilo que eles ganham. Um senador, hoje, custa 320 mil reais por mês. Faz as contas, nós temos 52 senadores, 70, sei lá quanto, já perdi a conta, 525 ou 35 deputados que custam quase 250 mil reais por mês, e a população abandonada. Isso a TV não mostra, Suelen, isso se deixa irritado. Então, dessa forma, eu acho que foi positivo, sinalizou para o mercado financeiro que vai se combater a pandemia, que vai se fazer ajuste fiscal, que o Paulo Guedes merece ainda a confiança do governo. Isso tudo formou um cenário positivo, a Bolsa subiu e o dólar caiu. Espero que nada mude esse cenário. Suelen, desculpa o meu desabafo, mas quando eu vejo pessoas nessa situação, me irrita saber que existe necessidade de você pegar dinheiro emprestado para subsidiar salário, custo, e essas pessoas têm, sim, que ceder, pelo menos nesse momento. Está aí o recado, o desabafo do Miguel Daúde nesta noite de terça-feira. Miguel, eu te desejo uma ótima noite. Saúde, se cuida por aí. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho